Quem está de férias geralmente costuma descuidar da alimentação. Exercícios físicos, então, na maioria das vezes, são deixados de lado. Mas no quadro Saúde Sem Escala de hoje, você verá que é possível sim manter as atividades se divertindo. Férias, viagem, sinônimo de muita curtição e descanso. Mas calma lá, porque saúde esta não pode ganhar folga. Vai viajar, manter o projeto verão, tu pode dar uma caminhada, tu pode pedalar, tem aluguel de bike no hotel e alguns pontos da cidade. Tu pode sair para correr, já aproveita essas atividades para conhecer o lugar. No mês de julho, eu viajei para a Europa. Um dos destinos foi Paris, capital da França. Uma forma fácil e barata de se locomover aqui em Paris é esse sistema aqui, o de aluguel de bike, que é o Relipe. São mais de 23 mil bicicletas espalhadas em toda a cidade. E você pode fazer um tour, assim, pedalando. Chegamos aqui no Campo de Marte, pedalando. E lá está ela. Na Itália, conheci a Costa Amalfitana, um trecho de 60 quilômetros no litoral, considerado patrimônio mundial na humanidade. E para se mexer, nada melhor do que uma trilha. Hoje a gente está fazendo a trilha dos deuses aqui na Costa Amalfitana. É muito bonito. E acho que é um belo de um exercício. São oito quilômetros no alto das montanhas. E é preciso aproveitar as frutas da região. Agora a gente está tomando aqui um suquinho de laranja recém-feito, ó. Feito na hora. Uma delícia. Eu sei, as férias parecem não combinar com dieta. Mas é possível. Se for uma viagem curta, a gente pode levar frutas. Não precisa optar pelo industrializado da estrada. E nos hotéis a gente pode escolher as opções mais saudáveis do café da manhã, como cereais e frutas, o pão integral. E não optar pelas lancherias, pelos fast foods, mas pela alimentação local, como uma forma de conhecer a cultura. O cuidado deve começar pelo café da manhã. Nós podemos escolher as frutas, né, em natura, os sucos naturais, os pães pretos, ovos mexidos, né, que geralmente tem como opção nos hotéis. E fugir um pouco das cucas, né, dos bolos, cucas com farofa, enfim, as tortas mais doces. E se o local tiver cozinha, melhor ainda. Jantar aqui na Suíça sem nenhum glamour. Olha só, aqui tem massa integral com molho de tomate, atum no azeite de oliva, lá da Croácia, uma delícia. E ovo. Se exagerar, a solução é o exercício físico. Seja na terra, no alto das montanhas ou na água. Pode ser assim, remando ou curtindo o que a água tem de melhor. Às vezes está gastando mais, está trabalhando mais do que estivesse trabalhando no dia a dia, numa academia ou num treino normal na rua. Então nós estamos aqui numa gruta, no meio do mar. Olha só, olha a cor da água. Dicas que valem para qualquer lugar. E não importa se são férias longas, um feriadão ou um fim de semana. O segredo é buscar sempre o equilíbrio.